Por que a gente tem paralisia do sono? Imagine só, você abre os olhos no meio da noite, parece que está acordado, mas não consegue mexer nem um dedo. Sente um aperto horrível no peito, mas não pode fazer nada para se ajudar. É difícil até respirar. Aí você começa a ouvir vozes e a ver sombras escuras vindo na sua direção. Não, isso não é uma cena de filme de terror, é a paralisia do sono, um fenômeno que não é tão raro quanto você pensa. Neste vídeo, vamos apresentar um monte de fatos novos e surpreendentes que vão esclarecer este problema assustador. Se quiser ver outros vídeos esclarecedores, procure pelo botão vermelho. Depois de clicar nele, você vai fazer parte do lado incrível da vida, onde novos vídeos são publicados todos os dias. É por isso que vale a pena ativar as notificações. Você não quer perder nenhum vídeo legal, quer? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar na paralisia do sono, é bem provável que já tenha passado por isso pelo menos uma vez na vida. O Dr. Klett Kushida, diretor médico no Centro de Medicina do Sono, Stanford, na cidade de Redwood, nos Estados Unidos, diz que mais de 40% da população já teve paralisia do sono pelo menos uma vez na vida. De acordo com outra pesquisa realizada em 2011, 8% das pessoas sofrem do problema regularmente. A paralisia do sono não representa nenhum risco sério para a saúde. Ufa! Mas a experiência pode ser aterrorizante. Por que ela acontece? Esse fenômeno já é conhecido há séculos. Há diversas explicações, começando por forças sobrenaturais, que levavam as pessoas para seres alienígenas, que abduziam humanos. Agora, porém, esse enigma não parece ter todo este mistério. Especialistas descobriram o que é o problema, como lidar com ele e o que desencadeia este fenômeno. Ele acontece quando seu corpo e cérebro não entram em sincronia enquanto você dorme. Durante uma boa noite de sono, seu cérebro envia uma mensagem para o sistema nervoso, dizendo que é hora de relaxar os músculos. Isso é necessário para que você não se machuque caso se mexa demais enquanto dorme. Isto pode acontecer durante a fase REM, do ciclo de sono, ou movimento rápido dos olhos, em português. Quando seu cérebro está pronto para acordar, geralmente na fase REM, ele dá ordens para que esta paralisia autoinduzida seja interrompida. Quem passa pela paralisia do sono, acorda quando ainda está na fase REM do ciclo de sono. É por isso que a pessoa ainda está acordada e, na maioria das vezes, consciente, mas incapaz de se mover ou falar. Os músculos ainda não receberam aquele importante sinal do cérebro que permite que eles se mexam livremente. Existem dois tipos de paralisia do sono. A isolada pode acontecer só uma ou duas vezes na vida de uma pessoa, e geralmente dura por vários minutos. Isso não é muito, mas se você estiver passando por este fenômeno, ele pode ser aterrorizante. As pessoas que descrevem suas experiências com esse fenômeno, dizem que os filmes de terror já não fazem elas sentirem medo algum, pois já viram as coisas mais terríveis enquanto dormiam. Mas isso não chega nem perto do segundo tipo. A paralisia do sono isolada recorrente. Uma doença crônica. As pessoas sofrem com isso a vida inteira. Ela pode durar mais que uma hora. O que é tão assustador neste fenômeno? Você não tem controle algum sobre o seu corpo. Algumas pessoas com paralisia do sono regularmente dizem que é como se acordassem mortas. A mente está acordada, mas não tem controle sobre o corpo. Aí a pessoa se sente presa. Não dá pra mexer nem um dedo. É ou não é uma sensação tenebrosa? Por outro lado, em alguns casos raros, as pessoas relataram conseguir mexer os músculos do rosto ou até mesmo os dedos do pé. Isso as ajudou a acordar mais rápido. Na maioria dos casos, porém, não há nada que se possa fazer além de esperar que a paralisia acabe. Você não consegue respirar. No passado, as pessoas acreditavam que os demônios e outros seres sobrenaturais causavam a paralisia do sono sentando em cima do peito delas enquanto dormiam. Quem sofre desse problema tem mesmo dificuldade para respirar. Mas existe uma explicação científica para esta sensação. Nestes casos, a pessoa acorda no horário errado. Ou seja, o período de sono REM ainda não acabou. Aí, os músculos ainda estão adormecidos, e isso inclui os do peito. A única exceção é o diafragma. É por isso que as pessoas têm fôlego curto ou acham que alguma coisa pesada está em cima do peito delas. Você não consegue falar. Outro sintoma da paralisia do sono é a incapacidade de gritar por socorro. Isso faz sentido. Os músculos que controlam a boca também param de funcionar. É por isso que quando você tenta pedir ajuda, parece que não consegue emitir nenhuma única palavra. Isto vem acompanhado de uma sensação de asfixia, pois não tem ar suficiente entrando nos seus pulmões. As alucinações são de arrepiar. Na paralisia do sono, você não está nem acordado nem dormindo. Sua mente está alerta e os seus olhos estão abertos, mas o seu corpo ainda está inconsciente. E se você acha que os pesadelos são assustadores, imagine ter um de olhos abertos. É exatamente isso que acontece com 75% das pessoas que passam pela paralisia do sono. Mas estas alucinações são de tipos diferentes. Você pode ver criaturas de filmes de terror se inclinando sobre o seu corpo imóvel. Pode ouvir barulhos estranhos ou respiração forçada atrás de você. E para seu desespero, não consegue nem virar a cabeça para olhar o que é. E mais, também pode sentir alguma coisa tocando a sua pele, mas de novo, não consegue fazer nada. Porém, na maioria dos casos, os pacientes que passam pela experiência só sentem uma estranha presença alienígena no quarto. Apesar de todos estes sintomas assustadores, os cientistas recentemente descobriram que 20% das pessoas que sentem paralisia do sono aprenderam a se divertir com isso. Por mais surpreendente que isso possa parecer, eles simplesmente relaxam e deixam as coisas acontecerem. Isso que é coragem! O que pode causar a paralisia do sono? Primeiro, a privação de sono. Não dormir direito regularmente pode causar sérios distúrbios de sono. O mesmo acontece se você dormir em horários diferentes. É por isso que corre mais risco de ter paralisia quem trabalha com frequência em turnos da noite. Se sua vida é cheia de estresse crônico, não se assuste se não conseguir se mexer por alguns minutos em algum dia de manhã. Comer refeições passadas, gordurosas ou açucaradas antes de ir dormir também pode causar paralisia do sono. Às vezes, este problema pode ser causado por alguma coisa simples, como o dormir de barriga para cima. Quem tem problemas psicológicos como o transtorno bipolar pode ter paralisia do sono. Até as fincadas na perna que ocorrem à noite podem piorar a situação. A paralisia do sono também pode acontecer mais em usuários de drogas. Alguns medicamentos podem causar este problema também. Se você toma algum remédio, pergunte ao seu médico se ele causa algum efeito colateral deste tipo. Quais os grupos de pessoas correm mais risco de sofrer paralisia do sono? Crianças e adultos entre 10 e 25 anos de idade. Pessoas que sofrem distúrbios mentais, como o estresse pós-traumático, depressão ou ansiedade. A doutora Shelby Harris, diretora do Programa de Medicina Comportamental do Sono, no Centro Médico de Montefiore, em Nova Iorque, também descobriu uma relação entre a narcolepsia e a paralisia do sono. A narcolepsia é um problema de saúde em que as pessoas adormecem toda vez que estão em um ambiente relaxante. No organismo destes pacientes, não existe uma substância cerebral chamada hipocretina, ou ela é defeituosa. A hipocretina ajuda o corpo a ficar alerta e regular os ciclos sono-vigília. É por isso que as pessoas que sofrem de narcolepsia não dormem em um horário padrão, e isso geralmente causa paralisia do sono. Existe algum jeito natural de evitar a paralisia do sono? Enquanto os médicos não sabem dizer o que pode ser feito para não passar por esse problema, existem alguns jeitos naturais de lidar com ele. Antes de tudo, durma bem. E quando dizemos bem, queremos dizer não menos que 7 ou 8 horas por dia. Tente ir para a cama no mesmo horário todos os dias. Durma de lado ou de barriga para baixo. Tente não comer refeições pesadas à noite. Evite gorduras e proteínas, açúcar, cafeína e álcool. Experimente um chá de camomila. Ele tem um incrível efeito relaxante. A meditação tem um efeito calmante parecido. Meditar por 5 minutos pode ajudar a acalmar os nervos e a reduzir a ansiedade que causa pesadelos. Se você passar por muito estresse ou tiver algum problema mental, procure um terapeuta. Ele pode prescrever algum medicamento para lhe ajudar a lidar com seus problemas. Não use nenhum aparelho eletrônico, pelo menos uma hora antes de ir dormir. E não assista a estes vídeos de terror quando estiver se preparando para ir para a cama. E aí, você já teve paralisia do sono? Conhece alguém que teve? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Lembre-se de curtir este vídeo. Assim, vamos saber que você gosta do nosso trabalho. E vamos ficar com mais vontade ainda de criar novos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus